e colocamos nas prateleiras, nas horárias certas. Agora sim. Fala, Tafarel, agora sim. Desculpa, gente, eu tô com uma tosse bem pesada. Tudo bem aí com vocês? Estive acompanhando aqui a live aqui. Opa, tudo bem, Tafia? Tudo, viu? André, sem palavras, manja muito. Só tenho elogios. Vou trabalhar junto com você também. O Lucas, eu prefiro nem comentar. Não, é o estante estagiário que nós tivemos lá. Exatamente. Então, antes... O ruim, só que eu não consigo ouvir as perguntas do pessoal, mas vou interagindo aqui com vocês. Qual que é a minha pergunta principal? Como você atua na hemodinâmica já há bastante tempo, o que você acha que um gestor de radiologia, ele busca em uma pessoa que queira se aprofundar em hemodinâmica? Por exemplo, o Lucas, recém-formado. Como que o gestor, ele enxerga no Lucas a possibilidade que tenha um ótimo profissional em hemodinâmica aí? Conseguiu entender a pergunta? Mais ou menos, mas vamos lá. Vamos tentar aqui. Cara, eu acho que é assim. O gestor, ele espera para a atividade do técnico também. Não adianta o Lucas que está começando. Vamos dar o exemplo dele, tá, Lucas? Está começando agora. Fala para o gestor. Entrou no serviço. Fala para o gestor. Eu quero aprender a hemodinâmica. O gestor libera para ele aprender. Ele chega na hemodinâmica. Fica o quê? Celular. Atendo papo. Ele não presta atenção no exame. O gestor vai cortar ele. Está a hemodinâmica, vamos dizer assim. Eu acho que é para a atividade do técnico. Ele estudar, ele interagir, ele mostrar para o gestor que ele quer aprender e que ele está aprendendo. Ótimo. Perfeito. Concordo plenamente. E queria até colocar mais uma pergunta em cima disso, que eu acho que é bem importante. Até por conta que teve muitos termos técnicos falados aí durante a live, que eu acho que a maioria das pessoas que vão assistir a gente futuramente vão ser estudantes. Provavelmente. E o que a pessoa precisa se dedicar em aprender antes de atuar na hemodinâmica? Por exemplo, a hemodinâmica é como se fosse uma junção do centro cirúrgico com a parte tomográfica, vamos dizer assim, um sistema computadorizado. A pessoa precisa focar mais ali na tecnologia ou mais na anatomia vascular? Eu acho assim. Eu acho que nós temos que focar na anatomia vascular. Conhecimento do aparelho. Um pouco, né, André? Sim. No conhecimento do aparelho, nós vamos ter um application ou você vai ter algum profissional que vai te explicar. Isso você vai se aperfeiçoar com o tempo, praticando na prática, dando cabeçada mesmo, que nem a Lourdes está perguntando aqui, quando é necessário um técnico sair do comando e entrar na sala de exame? como proceder? Vamos lá. Eu acho que dá para incluir nessa pergunta nessa sua pergunta. Como o técnico vai se conhecendo? O aparelho com o tempo. Então, eu acho que assim, você tem que conhecer uma anatomia boa. O aparelho você vai conhecendo com o tempo, com treinamentos, dando cabeçada mesmo. Dei muita cabeçada, sim. Não é uma arte de maravilhas, não. Então, é isso que você erra. Então, é isso que você não sabe o que acontece com o aparelho, você fica doido. Você reiniciou o aparelho, nem precisa reiniciar. Então, eu acho que assim, que nem a Lourdes perguntou, nós temos sempre que ficar atento em quê? O aparelho travou? Vamos pôr um aventalzinho de chumbo? Vamos pôr uma máscara? Vamos entrar na sala? Vamos ver o que está perto do sensor? O que mensagem ele está te dando o aparelho? O que nós vamos fazer? Tem aparelho que dá muito problema no botão de emergência. Então, nós temos que travar e destravar o botão de emergência para poder o aparelho voltar a funcionar. Então, acho que assim, isso tudo é com o tempo. É você dando cabeçada no aparelho também. Só que a anatomia, se você não souber pelo menos o básico da anatomia, saber o básico que o médico quer, quando o aparelho trava, ou quando ele te pergunta alguma coisa do que você pode ajudar ele, ou ele te pede para parar uma imagem cheia de contraste, e você não pode se perder nisso. Porque a sua função é conhecer o aparelho, e sua função, pelo menos, conhecer um básico de uma anatomia para parar uma imagem cheia de contraste para ele. Porque aí é um pouquinho mais complexo também, porque se você for pensar, quando falamos em técnicos e tecnólogos em radiologia, a gente se prende muito a osso. Estrutura óssea, fratura, raio-x, aí chega nessa parte vascular, a pessoa até se assusta, né? E o que eu vejo, o porquê da minha pergunta, que é um cenário que a gente já está diários, a gente está num âmbito que a gente vive nas redes sociais, tem interação com as pessoas, eu acho que o estagiário de hoje, o aluno de hoje, ele está muito mais preocupado com tecnologia do que com anatomia. E eu acho que isso tem um impacto gigante na hora do aprendizado, né? Sim, a anatomia está ficando um pouco fora, até para raio-x. Está muita tecnologia, vamos dizer assim, técnica hoje, você quase não põe, os aparelhos te dão técnica. Exatamente. Você tem que saber posicionamento e anatomia. E muita gente está se focando em aparelho. Entendeu? Então, acho que você tem que focar mais em anatomia, para tudo. Tomo, ressonância, hemodinâmica, raio-x. Só para o raio-x, né, André? É que nem a gente via bastante durante o estágio. Às vezes a pessoa chega, vê um aparelho telecomandado, o sistema DR, ela fica tão ludibriada, que ela esquece de ir ali para a parte prática, a parte de posicionar o paciente, a parte de ter interação. Eu acho que na hemodinâmica é a mesma coisa. Tanto é que na hemodinâmica você não tem posicionamento. O que você tem mais é saber a estrutura, conhecer o aparelho. Eu acho que conhecer o aparelho é para depois. Primeiro você tem que já chegar na hemodinâmica sabendo a anatomia. Foi o que eu falei, você tem que saber bem uma pequena e grande circulação. Conhecimento de artéria IV. Até para não passar perguntei, né? Porque... Oi, desculpa, ali tem gente. Até para não passar perguntei, né? Sim, porque você tem que saber que no aparelho você tem um tempo de escopia que o aparelho segura. Vamos dizer assim, para cateterismo, 20 segundos. Para alguns exames o aparelho entra em 20 segundos, 15 segundos. Se você quer ver um retorno venoso, tem que saber o exame que é... Você tem que saber a anatomia para saber se você quer um retorno venoso, tem que aumentar esse tempo. Porque senão você vai perder o retorno venoso para o médico. Eu vi aqui a pergunta da Lourdes. Nunca te vei, Lourdes. Tá? Nunca te vei o reloginho. Na verdade, em parada, na hora é tanta correria que você até esquece desse relógio. Eu nunca te vei. Todas as paradas que eu acompanho até hoje, todas eu entrei e ajudei. Então, massagear. Então, eu nunca te vei relógio. Tá? Ô André, deixa eu fazer mais uma pergunta bem importante aqui. Até porque atuamos na área, sabemos do dia a dia dos profissionais, né? Você acha que por conta da hemodinâmica ser bem parecido com o centro cirúrgico, os próprios profissionais que já atuam na área, tipo como eu, você, o Lucas que está entrando, e as pessoas que já atuam, eles têm um certo preconceito, um certo receio, um certo medo de subir para a hemodinâmica e aprender mais, em saber mais uma área, mais uma modalidade e fortalecer, assim, o seu currículo, o seu aprendizado? Eu acho que não, Tafa. Eu acho que é mais comodismo. É comodismo, né? Ou falta de oportunidade no serviço de aprender. É um setor fechado. Os médicos pesam... Então, mas os médicos pesam muito na hora. A questão da oportunidade é que nem você disse sobre proatividade. Como que eu vou dar uma oportunidade para o Lucas, sendo que dentro do raio-x ele já não se apresenta bem? E ali você vai... É que nem você atuar na hemodin... Desculpa. É que nem você atuar na tomografia, na ressonância, onde você tem contato direto com o médico. Se você não tiver uma postura um pouquinho diferente, vai ser difícil você ganhar uma oportunidade também. E eu vejo o pessoal tendo esse medo de trabalhar diretamente com o médico. Ele prefere ali ficar no cantinho dele batendo chapa, vamos falar grossamente assim, que não tem tanto... Como eu posso dizer a palavra certa? Não tem tanta responsabilidade. sim, sim. Foi o que eu falei. Eu tenho um colega de classe no meu estágio e teve uma pessoa que foi uma vez na hemodinâmica e nunca mais quis ir. Então, mas foi que nem eu falei. Se você mostrar pro médico que você conhece um pouco, ter uma atividade de querer perguntar pra ele, doutor, quer que eu te ajude aqui em alguma coisa? Eu te auxilio aqui em alguma coisa? ele vai começar a te ajudar. Ele vai começar a te ver com outros olhos. Teve na hemodinâmica mesmo, eu tava lá, apareceu um médico lá e ele perguntou se eu era o técnico. Eu falei, não, eu sou estagiário. Aí ele começou, ele era, não era o que tava fazendo o procedimento. Era um colega dele de equipe. Aí ele começou a me explicar tudo, anatomia, como que faz, o que que é. Sim, porque pra eles é vantagem você saber você ajuda eles. Entendeu? Pra eles é vantagem. Eu nunca esqueço, eu nunca esqueço. A primeira vez que eu vi um 3D na vida foi numa embolização de aneurisma, nunca nem tinha mexido no 3D. O médico veio perguntar pra mim. Eu falei, ele perguntou, doutor, o senhor vai usar 3D, né? Ele falou, não sei mexer, o application não veio ainda, eu não sei mexer no 3D. Quem me ensinou a mexer foi ele. Entendeu? Então também você olhar pro médico, o médico perguntar pra você, você sabe, você falar sei e não sabe, ele te pedir, é mais feio do que você falar não sei, porque ele vai te ensinar, porque ele, porque ele não vai querer passar estresse depois lá dentro com você. E isso é a mesma coisa que no dia a dia do estágio, né? Com o próprio técnico. se a pessoa chega e você fala, eu não sei uma coisa, você ensina. Aí tem outro fator também, o colega, desculpa, gente, desculpa. O colega tem que se mostrar interessado, até porque às vezes a gente explica uma, duas, três, quatro vezes, e o abençoado não tá nem com o caderno anotando aquilo que você tá falando. O médico é a mesma coisa. Se o médico bateu na sua cara, bateu a sua cara ali, viu, André, primeiro, explicou uma vez, aí ele vai a segunda vez, explica a mesma coisa, na terceira o médico já vai falar, pô, você tá me tirando, né, rapaz? Eu vou ter que toda hora tá te explicando a mesma coisa? Tá tirando, hein, Tava? Ah, mas é a verdade, é a realidade, é a realidade. O dia a dia é assim, né, Lucas? A gente tem sempre que anotar. Dia a dia, não só do estagiário, dia a dia do profissional, aquilo que você não sabe, você leva um caderno e anota. Ó, o Regis colocou aqui um comentário aqui, ó. Não existe coisa melhor em um setor onde você pode conversar com o médico de igual pra igual. Ali existe o respeito. Concordo com ele. Se você mostrar pro médico que você sabe, debater com ele um caso, falar, mas por que você fez isso? Por que você não fez assim? Porque não podia ter feito assim, mas por que você usou isso e não usou aquilo? Ele vai mostrar que você sabe que você tá interessado a aprender. Mesmo que você falar errado. Você não tem que ter medo de falar errado. Ele tá lá também pra te auxiliar. Porque é tudo uma equipe. Entendeu? Então, aí cria o respeito e cria a confiança do médico com você. Que isso é essencial, porque você trabalha direto com o médico. tem uma frase que usam muito na nossa área. Tem uma frase que usam muito na nossa área. Eu acho que ela se estende pra qualquer âmbito. Inclusive, essa relação entre técnicos e médicos. Quem não é visto não é lembrado. Se você for visto de uma forma boa, o médico vai estar sempre ali do teu lado pra te auxiliar, pra te ensinar. Agora, se você for visto de uma forma ruim, vai ser difícil reverter isso. Então, a gente tem que sempre... Com certeza. Um passo à frente dá sempre o melhor possível que a gente... É lógico, não vai ser todo dia que a gente vai estar bem. A gente vai ter dia que a gente vai brigar com o cachorro, com a mulher, com o vizinho, vai xingar o cara no trânsito e a gente vai chegar ruim. Mas a gente tem que respirar fundo, deixar de lado, tentar ter educação, perguntar. Eu acho que é o essencial. Humildade é o que constrói a nossa profissão. Desde o momento que você está no estágio até a nossa aposentadoria. Acho que isso aí tem que durar pra sempre. Com certeza. E esse é o mundo fechado. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Desde enfermagem, representante, raio-x, médico, todo mundo se fala de todo mundo. Esse é o mundo bem fechado. Onde trabalhamos, André. Onde trabalhamos junto. Tem equipe que trabalha em outros hospitais grandes e todo mundo conhece. Todo mundo ali, o circulante que circula pra várias empresas e a gente às vezes encontra o mesmo circulante lá no centro cirúrgico que não tem nada a ver com a hemodinâmica. Então é muito bom a gente ter uma presença diferenciada, né? Tá atrapalhando aí? Não. É meu filho mostrando que tá no celular dele e vem da live também. Põe o Cauã ainda lá, né? Ele também tá vestindo a live. Ô Cauã, vem aqui. Tô te chamando aqui. Vem aqui. Dá um oi aqui pro pessoal. Oi. E aí, Cauã? Beleza? Beleza. Quer fazer uma pergunta ao vivo aí pro teu pai também? Já foi, já. Deixa o menino participar, André. Que isso? Ali, velho. Ele falou que quer ser médico. Vamos ver, né? Se vai ser, né? Uma pergunta bem importante que eu tô passando por essa situação. Tô com suspeita de Covid. Como que está sendo os pacientes que tem suspeita ou estão confirmado Covid dentro da hemodinâmica? Tem algum preparo diferenciado? Então, depende de instituição pra instituição. Eu vou dar o exemplo de uma instituição que tem trabalho que tem três aparelhos. Nós paramos uma sala só pra pacientes assim. Todo o material da sala é tirado pra fora. Fica tudo do lado de fora. Fica dois circulantes dentro. Um fora pegando os materiais quando precisa. e o enfermeiro anotando as coisas do lado de fora. Tá? E... Quando saem os aventais ecolopostos em uma arara à parte nós limpamos com álcool, oxivir, sufra safe e voltamos para a arara limpa. E depois estreliza toda a sala com a higienização. Estreliza tudo. Ótimo. Interessante. E essa sala todo mundo com N95, né? Óculos, viseira, proteção. Interessante. Acho muito bom a gente saber dessas coisas até por conta do momento que a gente está enfrentando aqui. Estou lendo os comentários aqui. Por isso que eu estou franzindo meus olhos aqui, tá? André, eu quero encerrar a minha participação aqui fazendo pergunta para vocês. Principalmente porque o público do Lucas é praticamente o mesmo que o meu também. A gente é parceiro no Instagram, parceiro de estágio, parceiros da vida, inclusive você também, André, grande amigo e companheiro aí. O que você diria para o pessoal que está... Rapaz, preste atenção na gente aqui. Pai, que eu estou ouvindo? Caramba, pode falar. Pude a tua mulher de cômodo aí, rapaz. Ao vivo. Fala aí. Ela vai me xingar na quinta, né? Com certeza. Eu ponho você ao vivo com ela na quinta, não se preocupe, é nóis. Então, André, até para estimular as pessoas que acompanham o nosso trabalho, o meu e o Lucas aí, que inclusive, Lucas, tem que parabenizar aí, você está fazendo um ótimo trabalho, continua assim. Você vai longe, rapaz. Para estimular esses novos profissionais a quererem entrar, adentrar mais nessa área da hemodinâmica que, ao meu ver, está muito profissional, inclusive qualificado. O que você diria de estímulo para esses profissionais para ser tão qualificados assim como você com esse conhecimento todo? Cara, conhecimento se adquire também com o tempo. Né? Eu acho que tem que estudar. Sempre tem coisa nova, sempre tem procedimento novo, material novo. não se interesse só pelo que é seu. Ah, eu estou aqui só para quê? Cadastrar o paciente, medir, parar uma imagem cheia. Não? Vamos atrás, vamos conhecer o material que está sendo usado, por que está usando aquele material. Que nem quando vai fazer uma ventriculografia, o arco é obliquado, o catéter já é diferente, já é um catéter Pig-Taylor, a ponta é redonda. Tem serviço que ventriculografia é protocolo. O médico não vai olhar para você e vai falar, ó, estou fazendo o ventrículo para você ir mudar a máscara na parede. Ele só vai entrar, oblicar o arco, é o tempo dele plugar o catéter na bomba, você já tem que mudar a máscara para ele fazer o ventrículo. Eu acho que assim, você tem, além de conhecer o seu, se você conhecer um pouquinho mais além, é sempre bom. É sempre um diferencial para você. estudar, não tem outra alternativa, né? Estudar. Não tem outra alternativa, estudar. Procedimento novo, aparecer um procedimento novo, vamos dar o exemplo, a embolização de próstata, não é todos os lugares que fazem, não são todos os vasculares que fazem. Ah, vai ter uma embolização de próstata, vamos estudar, vamos ver o que é uma próstata, o que vai fazer numa próstata, as artérias prostáticas, o que o aparelho pode fazer para ajudar o médico, uma tomografia auxilia bastante o médico, como que eu faço para marcar as artérias prostáticas no matomo, como que eu vou fazer isso, entendeu? Vamos conhecer o aparelho, depois, vamos conhecer a anatomia e o aparelho, o resto, a gente conversa com o médico, vamos sentar com o médico, doutor, como que a gente pode marcar aqui, marcar a artéria certa, é isso que o senhor vai querer para o procedimento? Entendeu? Vamos conversar. Ótimo, ótimo. O que você está falando, o aparelho? Oi. Estava falando, poderia existir aqui no Brasil, uma especialização, uma extensão de hemodinâmica para a técnica de logia, só que tipo assim, que tenha um estágio, por causa que eu pesquisei, tem, só que só tem AD. Eu acho que é interessante. Eu acho que assim, a minha humilde opinião, eu acho que já é alguma coisa, né? Eu acho que qual é a oportunidade desses novos profissionais que estão entrando na área, deles entrarem um pouquinho mais nessa área tecnológica? Tem JPR, vai para a JPR, lá você vai conhecer aparelhos, garanto que deve ter hemodinâmica lá também, ou estou falando alguma bobagem, André? Faz tempo que eu não vou na JPR, hein? Não sei. Mas com certeza tem, alguns aparelhos de glicatórias, mostrando tecnologias. Ou não, sim, com certeza deve ter, que faz tempo que eu não faço, então eu prefiro nem opinar, que eu não vou, eu prefiro nem opinar. Outra dica também, foi em 2010. A GE, André, a GE, para quem não sabe, direto eu, o Lucas aí, solta no Insta aí, a GE direto libera vários cursos, vários cursos, fica atento nessas empresas, que às vezes ele solta um curso de hemodinâmica. Outra coisa importante, pega o manual do aparelho, é fácil você baixar na internet, baixa o aparelho, o manual, leia o manual, ali você vai aprender tudo e mais um pouco. Eu não conheço um que leu todo o manual de um tomógrafo, de um aparelho de hemodinâmica, que não tenha aprendido a operar o aparelho. Sim, o aparelho ajuda bastante, o manual ajuda bastante para isso. E você acha ele facilmente, aí o problema disso tudo, você sabe o que é, André? Aí as pessoas veem essas informações que a gente está passando aqui, aí manda mensagem para o André, para o Lucas e para o Tafarel. Como que eu acho o manual? Joga no Google, abençoado. Tem um Google aí, pesquisa, vai atrás. Até no site do fabricante. Vai no site do, exatamente, vai no site do fabricante. Se achar, não guarda para você o conhecimento, compartilha no grupo da sua sala. O grupo da sua sala vai ter alguém que vai compartilhar e quando a gente vê, esse material já está rodando, rodando, rodando e todo mundo tem acesso. Só não estuda hoje quem não quer. É assim que eu termino aqui a minha parte. até o drive do Tafarel.